Alô, som? Vai voltar, gente. Mano, eu quero saber, eu quero saber quem é o desgraçado, arrombado, que não botou equipamentos a ordem no PC do Face. Porque não é possível. É campeão de Katowice, Colony, Major, é Blast, é tudo. Mano, só tem uma opção, apenas uma opção. Roubaram! Se você soubesse o que aconteceu no Rio de Janeiro, você ficaria nojado. Roubaram os equipamentos a ordem do Face. Roubaram! Isso aqui é roubo! Roubo! Agora! Me traz pra mim. Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá pro Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário. Como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge. Então não perca tempo e acesse agora.